Caldeirão, 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 Paulão O jornalista Carlos Augusto do jornal Grande Bahia numa conferência muito importante onde o doutor Sérgio Matos numa belíssima palestra que esclareceu, falou tudo sobre as liberdades de expressão lançamento do livro Vida Privada no Contexto Público uma iniciativa importante do jornal Grande Bahia sobre o seu diretor-presidente Carlos Augusto Paulão, eu primeiro quero agradecer a você e sua equipe que são parceiros do jornal Grande Bahia estão sempre conosco nos projetos queremos fazer uma nova conferência o professor Cristiano Lobo gostou bastante foi um evento gratuito, um evento aberto contamos com 100 pessoas, 100 participantes uma mesa formada, que tem um formato eclético representativa de setores da sociedade setores da academia e o professor doutor Sérgio Matos nos brindou nos enriqueceu com essa trajetória de vida uma bela trajetória são 50 anos como jornalista e escritor e 40 anos como professor do Magistério Superior professor aposentado da Universidade Federal da Bahia professor atuante na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia o senhor fez algumas indagações importantes sobre o nosso jornalismo foi um momento muito importante mesmo para o jornalismo em Feira de Santana uma boa plateia inclusive, prestigiou essa palestra do professor doutor Sérgio Matos eu particularmente acompanho o trabalho dele há muitos anos desde que era estagiário em comunicação eu já lia Sérgio Matos na sua coluna em Atar de Municípios e ele trouxe ao público aqui em Feira de Santana uma discussão muito interessante sobre o jornalismo do ponto de vista de que se trata de um contar histórias ele próprio no seu livro de quase 700 páginas conta muitas histórias que obviamente ele vivenciou ao longo de todo esse período na sua carreira de jornalista especialmente então acho que foi muito interessante quero cumprimentar o jornal Grande Bahia que idealizou o evento também a meio comunicação que fez assessoria deste acontecimento aqui e acho que todos saíram satisfeitos nessa noite tudo que nós precisávamos saber sobre a liberdade de expressão sobre o jornalismo ele que é doutor nessa área ele vai falar agora para a TV Caldeirão dessa importância, desse momento e desse livro com tão rico detalhes que o senhor está lançando hoje aqui em Feira de Santana o evento organizado pelo jornal Grande Bahia através de Carlos Augusto para mim foi satisfatório porque ele notou o auditório aqui da CDL e demonstra que há um interesse das pessoas por novas informações o livro que eu estou lançando hoje conta uma trajetória de vida na qual eu sou personagem e narrador e é uma história da Bahia contemporânea da cultura da Bahia contemporânea comigo dentro então eu relaciono as pessoas os trabalhos foram desenvolvidos e que tipo de contribuição eu dei quais foram as minhas vitórias quais foram as minhas derrotas há quem diga até que é um livro de alta ajuda porque ajuda as pessoas a ver que nem sempre quando você está embaixo significa que você não vai conseguir se levantar e você mesmo com uma puxada de tapete você dá a volta por cima essa inspiração, doutor Sérgio Matos ela veio dos seus familiares essa vocação, essa sabedoria que o senhor tem em narrar esses fatos jornalizamente falando eu não poderia dizer que foi uma coisa que veio da família mas a formação que a gente ganha vem do seio familiar e das pessoas com quem você convive então eu tive bons professores eu fui bem orientado e é o que eu tento fazer como professor orientar os meus estudantes no sentido de que eles tenham seriedade na profissão que escolheram e que multipliquem como um exemplo do depoimento que uma das minhas ex-alunas que hoje é coordenadora aqui em Feira de Santana de um curso de jornalismo que ela tem feito então eu acho que eu fui o exemplo para ela então ela está repetindo esse exemplo junto com os alunos dela isso é gratificante Se o senhor pudesse falar a respeito hoje da importância da imprensa no Brasil a gente está vendo agora a Dilma Rousseff à beira do impeachment e todas essas coisas mais e a importância da imprensa do jornalismo hoje em nosso país, doutor? A imprensa tem um papel registrado de passar o Brasil a limpo também nós vimos fazendo isso desde que da constituição de 88 nós vimos tentando passar o Brasil a limpo acabar com corrupção isso não é da agora então o que está acontecendo hoje é apenas uma consequência do que a gente já vem fazendo desde que a ditadura caiu fora quer dizer, nós estamos passando o Brasil a limpo ainda e tem muita coisa ainda para rolar e o papel da imprensa é fundamental é de fundamental importância muitas vezes o jornalista peca mas é melhor pecar por exagero do que pecar por omissão Caldeirão, Caldeirão Caldeirão, Paulão Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão